Música Fala galera, aqui quem... Fala Vagabes, trazendo mais um vídeo aí galera Interrompi aqui pra mandar um salve Quero mandar um salve aí pro Ceylen Pro João Glitch BR, pro Gabriel Lanzetti Pro VS Bro 703 PVP Pro ZPX Pro Edu Gameplays, pro Leonardo Gamer Pro Caio Gamer Pro KSL e pro R.lock E um salve especial aí pro CPDT Play Ele falou que tá de aniversário hoje Então parabéns aí bro, tamo junto Então volta pro vídeo Só queria agradecer os 850 inscritos Muito obrigado a todo mundo que ajuda Dá like, comenta, uma motivação aí Isso é muito legal mesmo E bom, eu tô trazendo hoje mais um vídeo aí de Desafios, é o segundo na verdade E bom, muita gente comentou No vídeo passado, então eu não consegui fazer Todos os desafios, tô gravando esse áudio Depois né, da gameplay que eu fiz Porque eram muitos comentários Mas eu tentei fazer aí Opa, tentei fazer aí a maioria E bom, se você quiser comentar o desafio Comente nesse vídeo, beleza? Eu vou olhar só desse vídeo E no próximo eu vou tentar fazer Então é isso aí, obrigado a todo mundo Fiquem com o vídeo, valeu Primeiro desafio aqui do Diogo BGF Te desafio a fazer o máximo de gols em kickoff Nem se for com um bot inovato Então vamos lá né Exibition né, exibition Opa, deixa eu tirar aqui os O que que é meu? Ah, o mutator, é o mutator aqui Deixa eu botar no default Então beleza, vamos lá Vamos sair aqui hein Contra o Jester Vamos lá, o kickoff de frente já era né Nossa, dei aquele toquinho por cima Beleza, o primeiro gol já saiu Mano Tá acabando Eu fiz 105 gols de kickoff É sério, finalmente acabou essa bagaça O Fredson comentou Te desafio a jogar com os botões do flip de bush invertido Mas como eu sou diferente Eu vou fazer 3 desafios em um só Vai ser o do Fredson, vai ser o do Leandro Que ele disse Troca os teclados do WASD para as setinhas E o Mu perguntou O Vagavos te desafiou a explodir outros jogadores 10 vezes Então vamos fazer essas 3 aí de uma vez só Pra matar 3 desafios aí Fazer de uma só vez, beleza? Opções de controle Vamos vir aqui E vamos mudar aqui ó Onde tem o W Vamos botar flechinha Onde tem é pra Opa, esqueci Aqui é direita, é direita Aqui é pra baixo Aqui é pra esquerda E o que qualquer outro mesmo Ah, é de inverter o botão do jump e do boost Então aqui vai ser o botão esquerdo E aqui o botão direito, beleza? Então tá certinho Vamos lá Eu me esqueci que eu tenho que trocar também As outras flechinhas aqui Onde tá, aqui ó Onde tá Direita Aqui eu boto pra direita Aqui pra esquerda Aqui Era, tava essa Então eu vou botar pra baixo Pra baixo, né? Acho que é pra baixo Tava essa, é pra baixo E aqui pra cima Senão eu não consigo dar o jump, né? Vamos lá então Entrei no 4v4 Eu tô jogando na gringa mesmo Já que os BR não jogam 4v4 Então achei na gringa mesmo Vamos simbora Tem que explodir 10 jogadores E jogar na flash Nossa, mano Muito estranho de jogar Invertendo os botão Cê é louco Ah, problema é a câmera, né? Não consigo ver Ah, mano Trocar a câmera é um saco Nem vou trocar Nossa, mano O primeiro já foi O primeiro já foi O primeiro Opa Nossa, mano Já foi 2 Hoje eu tô Hoje eu tô Alarra com bar, velho Nossa, mano Você vê que eu bato nele Depois de uma hora Só que Ah, como é que não explodiu esse? Nossa Foi outro Já foi quantos? Foi 4 Se eu não me engano Ah Nossa, peguei o cara Peguei o cara É a famosa física Eu vou onde o cara tá indo Olha ali Vou pegar esse cara aí também Vou pegar esse cara Ah, não Explodi Explodi Nossa, foi 6 Foi 6, é Foi 6 já Nossa, mano É mó estranho pular Com esse carrinho Nossa Mas eu peguei 7 Já foi 7 Eu já ganhei um exterminator aqui Pegar outro aqui Ah, errei Ah Nossa, outro Beleza Vamos lá E pra quem tá duvidando aqui Vou até mostrar as opções Opa De controle Só pra mostrar que eu tô realmente jogando com as Com as que eu mexi ali, né As que fiquem falando que eu não tô Ah O cara desviou Nossa, consegui explodir esse cara Esse cara tá muito perdido Nossa, mano Explodi, explodi Já era Foi 10, né Foi 10, acho que foi Esse cara tava mais perdido que eu na partida Tentar pegar ele de novo Ah, desviou, safado Vou tá fazendo um gol agora É mó estranho, mano Já que eu já explodi as 10 Vou tentar focar de fazer um golzinho agora Nossa, mano Agora vai pro drible Agora vai pro Nossa, imagina se eu faço esse gol Meu Deus Meu Deus Sem a câmera da bola ainda Nossa, chutei aqui Vai entrar Vai entrar Hum, quase, velho Hum, ah Podiam deixar passar essa bolinha, né Podiam, mano Ô, louco Dei assistência Consegui dar assistência Não, deixa eu até ver isso aí Ah, mano Calculei Foi muito calculated isso aí 17 segundos faltando Nossa, ainda fiz 110 pontos Lagado E jogando tudo errado, né Mas de boa Ah, é Parece que não vai dar de fazer o golzinho Mas fiz as 10 Explosões Então tá valendo o desafio Completei aí O Fabio Extreme E o More Games Perguntaram a mesma coisa Basicamente Que é me desafiar a fazer só gol de wall drag Beleza Então Vamos lá, né Beleza Carregou aqui Vamos Simbora nesse mapinha de noites Esse mapinha Não Diz que não vai entrar Diz que não vai entrar Vai entrar Meu Deus Meu Deus Ah, isso aí não é culpa minha Esse gol Esse gol Ah, mano Foi mó sem querer Beleza A bola subiu aqui Vamos ver se dá pra fazer Já o primeiro gol Já no comecinho Aqui Ah, mano Agora eu faço Nossa Já Já era Já era O primeiro já foi Já foi bem bonito até Vou até ver o replay Porque é Foi bonito, hein Olha ali Você é louco Foi logo aos 20 segundos Nossa Ele passou Vamos pra parede de novo Vamos pra parede Eu odeio sair desse lado Ah Nossa Foi gol ainda Bom É um wall drag É um wall drag Então tá valendo Nossa Tirei dele Vamos ver se consigo fazer Já outro Aqui Ah, mano Já escapou Vamos ver se consigo Dar um pinch Mais ou menos Bom Sair da parede Foi wall drag Ah, mano Não faz isso comigo Não faz isso comigo O cara deixou a bola passar Meu Deus Não vejo se consigo fazer Agora vai Agora vai Agora vai Foi, beleza Esse aqui foi bonito Outro gol aí De wall drag Beleza Já 6 a 0 Esse gol foi bonito também Que nem o primeiro Olha aí Só vamos Beleza Eu ganhei aqui a partida Deu 6 a 0 Vocês falaram pra mim ganhar De fazendo wall drag Acho que eu fiz uns 3 ou 4 wall drag Se eu tivesse feito só um Já teria valendo Beleza O Lucas Oliveira perguntou Vagabres Desafio Jogar com a câmera Tudo no máximo E se marcar um gol Com tudo no mínimo Eu vou amendar Esse desafio Com mais outros Dois O Dark Alf O Alpha Dark Desculpa E o Dark Angel Perguntaram a mesma coisa Basicamente Que é eu jogar Mano Pra que passar uma moto Mano Jogar sem o botão direito Do flip E o O Gizis perguntou Ele Na verdade Ele não perguntou Ele duvidou Eu jogar com o FPS Limitado no 30 Então vamos misturar Esses desafios Vamos ver Que a gente consegue fazer Beleza Então já vamos mudar Aqui as opções De controle Vamos mudar Aqui o do flip Cadê Flip aqui Vamos botar o F11 Básico Só pra Tirar o flip Tem que mudar O que mais Ah tá Tem que mudar O FPS Eu vou botar aqui No 30 30 Beleza E tem que mudar Também a câmera Botar Tudo no Máximo E quando eu fizer um gol Botar no mínimo Assim vice-versa Eu acho né Então botar Opa Tudo no máximo Vou procurar a partida Quando carregar Eu volto Olha que coisa estranha Beleza Começou aqui Nesse mapinha chato Eu tô lagado Já dá pra sim Meu Deus Meu Deus FPS no 30 Aqui Tá como Ah mano Eu não posso dar Jump Agora que eu me lembrei Que agonia Nossa mano Que agonia Jogar assim Sem dar jump Tem que ir só Catando o boost Nossa O cara passou O primeiro gol Já vai sair Beleza O primeiro gol Já saiu Agora eu tenho que mudar A câmera Eu tenho que mudar A câmera Botar tudo No mínimo Vamos lá Então Opa Mouse Tá como Cavalo Tá tudo Nossa Mouse Trave Tudo no mínimo Aqui Essas duas últimas Nem precisa mudar Porque não muda nada Meu Deus Que porra é essa Meu Deus Que merda é essa Mano O cara fez gol Beleza O cara fez gol Como é que eu vou fazer gol Com essa câmera Não sei Mano Olha isso Como é que eu vou jogar com isso Eu tenho que seguir A flechinha da frente Cadê a flechinha Às vezes ela aparece Às vezes não Mano Não tem como jogar Assim Tudo no mínimo Ó Dá pra seguir a flechinha Ó Dá pra seguir a flechinha Pra ir atrás da bola Vamos ver se consigo Pelo menos Nossa mano Toquei na bola Toquei na bola Caralho O que que eu tô Ó A bola tá indo pra direita Vou pra esquerda Nossa mano Eu tô conduzindo ela Não sei pra qual goleira Mas tô conduzindo Meu Deus Agora fodeu Nossa ela caiu Nossa tá na frente Vamos vamos Nossa Nossa batindo o cara ali Uma beleza Só tem que seguir a flechinha Nossa tô tocando na bola Eu não sei pra que lado eu tô indo Posso tá indo pro gol contra Aqui ó Tô indo pro meu gol Se o cara botou a bola na área Nossa Declarei a bola Já consegui 20 pontinhos Nessa câmera Agora fodeu Bota em cima E a bola voltou Vou me seguir Mano eu tô ficando tonto Vé Será que vocês não terem ficando tonto Ih o cara fez gol Não Mano onde é que a bola tá Agora fodeu Agora fodeu Não aparece flechinha nenhuma Opa eu vi a flechinha Caralho Aparece desgraça Ó direita Beleza Flechinha me localizou aqui Vamos reto Vamos reto Nossa bati na bola hein Bati na bola Mano Já era Já me perdi Opa Direita aqui Passei Vou ficar parado só pra ver Opa tá na frente Vamos lá Vamos reto Vamos reto O cara fez Ah o cara fez gol Mano eu não tenho como jogar com essa câmera assim Tipo No mínimo Eu vou mudar aqui Um pouquinho só de alguma Deixa eu ver Deixa eu ver como é que vai ficar o carro Deixa ele carregar um pouquinho Senão não tem como eu fazer gol A distância acho que não muda nada Acho que vou mudar o ângulo Ah o ângulo dá pra mudar Acho que aqui no meio 18 Atatria Assim até que dá pra jogar Opa Bati na bola Gol Ah errei Até que assim dá pra jogar né O louco mano O que que tá acontecendo Ó assim pelo menos dá pra ver um pouquinho mais Tá quase tudo no mínimo Só o ângulo que eu mudei Assim até que dá pra jogar Não que dá pra jogar direito né Ó Pelo menos dá pra saber que lado eu tô indo no campo ó Tô indo pro lado do gol dele Mas consigo Ah mano Mas é muito estranho jogar assim Cara que loucura O cara vem O cara não vem Ih Fudeu o gol dele Não Nossa tá bem longe do meu gol Fudeu Nossa ainda eu toquei Caralho vamos All drag É sim né Eu nem posso dar jump Cara Que agonia Meu Deus Vai cara toca Ah Explodi ele Ah não alcancei Pegar o boost Porque eu não posso ficar sem boost né Ih fudeu Nossa mano Sem dar jump é um desespero Vou pegar a bola aqui Não dá pra ver de onde o cara vem mano Mano do céu Fudeu Cadê a bola Cadê a bola Ah mano Aí vocês trolam Ah tá ali Beleza Foi Foi Agora foi Agora foi reto Foi reto Esse é o gol dele Beleza Fiz gol Agora dá pra mudar a câmera Agora fiquei feliz Pelo menos agora dá pra mudar a câmera Botar tudo no máximo Mano Caralho Essa Essa câmera Tá me deixando tonto Finalmente trocar Ah essa aqui é muito melhor Que aquela outra Pelo amor de Deus Muito melhor Pelo menos Isso aqui dá pra ter uma noção De jogo né Tem que pegar boost né Se não não vai Nossa já fiz gol mano Não Eu não entro Nossa obrigado Não posso fazer gol rápido Acho que eu vou fazer uma estratégia Acho que eu vou esperar no overtime chegar Aí eu não mudo de câmera Aí eu Faz gol com essa e acaba Porque se eu trocar mano Se eu fizer gol agora Eu vou tomar uns 5 gols depois contra a câmera Isso é louco mano Isso é louco Fodeu aqui Nossa mano Essa câmera também não é das melhores né Ele vem Ele vem Beleza Tirei dele Vamos acelerar aqui Daquele toquinho Nossa Que coisa estranha Nossa o cara errou Nossa fiz gol mano 3, 2 E eu tô ganhando essa partida Como é que eu tô ganhando essa partida Agora tem que mudar a câmera Agora fodeu mano Agora opa Tem que mudar a câmera Agora fodeu tudo Só o ângulo que eu vou ter que deixar É quanto Menos Menos quanto Acho que era menos 18 Não assim não era Era menos 16, 18 por aí né Menos 18 acho que era Agora sim Ah não Já começou o gol dele Fodeu Nossa não entrou Ué Eu defendi O que aconteceu aí Ah não Ah já tomei gol Agora fodeu Agora não ganho mais O que que aconteceu cara Ah beleza Beleza mano Agora fodeu demais Eu não vou fazer gol com essa câmera De jeito nenhum Olha isso cara Olha essa visão Beleza Chutei Meu Deus mano Meu Deus Ah Não tem nem noção de Que altura que tá a bola Tá gingado Tentar dar o chute Tipo gol Ele não tá no gol Nossa fiz gol rápido Caralho Caralho Consegui fazer 4x3 Nessa câmera Agora vou mudar logo Vamos mudar logo a câmera Aqui botar tudo no máximo Não aguento mais Essa aí No mínimo Não aguento mais Nossa Nossa bem melhor Essa aqui Até que o cara consegue se acostumar Mas a outra Não tem como Só não posso fazer gol Eu não posso fazer gol Aí tá susto É só eu segurar Ah mas não posso dar jump Cara Que vacilo Quase que ele fez o gol Vamos jogar assim da flip Dá uma angústia também Ele vem Não vem Nossa Ah não Ah não Que vai ser gol Ah não Eu não queria ter feito esse gol Cara Eu não queria ter feito esse gol Agora vou ter que mudar a câmera De novo Tudo no mínimo De novo Aqui é Opa aqui é Menos 18 Menos 18 Beleza Tudo no mínimo Ah o cara quitou Beleza Bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Cara Eu achei muito massa Fazer esses desafios Eu ri demais Aquele desafio do kickoff Mano Fiquei muito tempo fazendo Vocês não tem noção E essa última partida Achei muito engraçada Então galera Se gostou Já sabe né Deixa aquele like Se inscreve Se você não é inscrito E é isso aí Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu Foi Tchau